Você que tá assistindo esse vídeo aí, quantas vezes você já falou ou se perguntou será que eu vou jogar um dia no time do meu bairro? Eu vou conversar com um cara que joga no time do bairro dele, é isso? É isso. O homem da Pompeia? Maurício. Barra Funda, Pompeia. Barra Funda, Pompeia. É bom falar isso, né? Eu jogo no time do meu bairro. Palmeiras é daqui, da Zona Oeste. Nasci ali no São Camilo. Pô, é do lado aqui, dá pé a pé. É. Nasceu no São Camilo, no Hospital São Camilo. É. Em 2001. 2001. 2001. Caramba. Tempinho já, né? Mas saí muito cedo também, né? A gente sabe que a nossa vida é complicada assim, né? Não tem lugares fixos, né? Então acabei saindo muito cedo também. Saí com 13, 14 anos de casa já. Em busca do sonho e hoje de poder voltar, poder estar perto da minha família também. Algo que é incrível, sabe? Porque família é tudo pra mim. Ficou muito amigo de infância aí que você reencontrou no bairro ou não? Ah, fica alguns assim, mas já estão tudo mais velho, né? Aí uns estão trabalhando, aí outros foram pra outros lugares também. Tem um pessoal da escola lá também. Eu sempre andava muito com o meu irmão, que é o meu irmão do meio, né? Eu tenho dois irmãos mais velhos. É o Caçula. É. E o meu irmão do meio, ele é três anos mais velho só. Então a gente tem uma proximidade, sempre teve uma proximidade muito grande. Então a gente sempre, hoje tem uns amigos nossos ali, que é fisioterapeuta, tudo. Tem uns caras que são bem próximos, assim. E quando você caminhava ali pela Avenida Pompeia, molequinho e tal, imaginava tudo isso aqui que você está vivendo hoje? Não, não imaginava. Vinha direto com o meu pai, com meus irmãos no Sesc Pompeia, que a gente tinha a carteirinha. A carteirinha de comercial, né? Que tem uma muralzinha lá. E aí a gente vinha, que lá tem várias quadras de futsal, né? E meu pai sempre foi um cara que colocou a gente na linha, sabe? Sempre mostrava os dois caminhos, mas falava pra gente seguir pelo melhor caminho. E sempre também tentou ser jogador também tudo. Então ele sempre mostrava como bater na bola, como tocar, como chutar, como passar, como marcar. Então foi um cara que pegava a gente, eu e meus irmãos, e a gente ia lá pro Sesc. Aí quando eu conseguia uma quadra vazia, a gente ficava treinando entre nós. Então a referência, quem que é, assim, de jogadores? Assim, que você bate o olho e fala, não, esse cara aqui eu gosto demais de ver. Brasileiro. Quem que é, assim, o cara que te inspira? Mas você fala de hoje em dia, assim... Não, da tua trajetória, assim, que você viu jogar, que você cresceu vendo e tal. Quem que é o cara que você falou, pô, se aí um dia... O Valdívia fazia muitas coisas diferentes. Mago, Mago Valdívia. Aí você pega Marcos Assunção, tinha uma cobrança de falta também incrível. Aí você pega Ronaldinho Gaúcho, foi outro mágico. É complicado, é muito nome bom. Às vezes você deixa algum fora, assim, você até... Depois você lembra e você fala, pô, esquisito de falar esse nome e tal. É, no Valdívia tem uma baita história aqui, o Assunção também. É, você pega até hoje mesmo. É, você pega até hoje mesmo. A gente tem o Veiga aqui, que tem uma história brilhante e é um meio campo também. Então é um cara que você acaba se inspirando também pela história que ele tem, pelo jeito que ele é também com todos nós. É sempre, sempre me ajudou dentro do clube. Sempre, em vários jogos a gente jogou junto e ele me dava dica também de posicionamento, tudo pra questão de adaptação. Então, pô, você vê um cara que é tão importante na história recente do clube, tá te ajudando também sem nenhuma vaidade, sem nada assim. É incrível, assim. Como é que foi esse rolê, por exemplo? Você nasceu aqui no bairro da Pompeia, você nasceu aqui em São Paulo e aí no mundo da bola você vai pra onde te dá uma oportunidade. Mas como é que é a tua trajetória até você chegar, por exemplo, no internacional? Então, comecei, eu nasci aqui e aí com 14 anos ali eu fui pro Esportivo Brasil, ali em Porto Feliz. Porto Feliz. É. E aí começa aquela de você morar em alojamento, tudo. E aí eu fiquei acho que dois anos e meio ali, aí eu fui pro Cruzeiro, por empréstimo. Ah, você passou pelo Cruzeiro, verdade. É, eu passei pelo Cruzeiro, fiquei um ano de empréstimo e aí lá eles efetuaram a compra e aí eu continuei jogando no Sub-20, aí a gente chegou na final da Copa do Brasil Sub-20, perdemos pro Palmeiras e nos pênaltis. E aí depois daquele campeonato que a gente fez, que foi muito bom, que teve bastante jogadores de destaque, hoje se você pegar tem o Ederson que tá no Atalanta. Chegou na seleção aí, né, o volante. Tinha vários jogadores qualificados ali que hoje em dia também estão jogando em alto nível e dali eu subi profissional e aí foi em 2018. Em 2018 eu cheguei lá e em 2019 eu subi profissional. E aí o Inter já ficou de olho? Não, eu cheguei aí pro Inter em 2020. 2020, aí já foi na temporada seguinte, né? Exato, aí foi em novembro, se eu não me engano, de 2020 que eu fui pro Inter. Aí eu tava na seleção e aí surgiu o interesse de ir pro Internacional, tudo, aí conseguiu fazer a negociação e aí eu fui pro Inter. E aí você foi pro Inter e aí no Inter você, eu tenho a sensação de que no Inter você se transforma no Maurício, no jogador que todo mundo conhece, que o mercado começou a olhar e falar, poxa, né, tanto que eu me lembro de apuração de mercado e eu me lembro de muitas vezes do Barcelos, dos dirigentes lá falaram, não, a gente só vende o Maurício pra fora, é um jogador que é pro mercado europeu e tal. Imagino que você já deva ter escutado isso dos caras lá no Inter, né? É porque você é muito novo assim, às vezes tem a maioria dos jogadores novos assim que sobem, você tem que dar um tempo pra ele se adaptar, porque é totalmente diferente o jogo da categoria de base pra um jogo do profissional. Questão de nível de força, de tática, de comportamento. Competitividade, né? Exatamente, e aí quando eu cheguei, eu tive alguma sequência boa assim no Cruzeiro, no Campeonato Mineiro e aí depois na Série B assim eu penei um pouquinho, porque o time também não começou, a gente tinha começado com uma punição de menos seis pontos. Foi um rolê, né? Então, é, também era um momento muito delicado do clube, né? Então, pô, eu não lembro quantos anos eu tinha ali, eu tinha, acho que, tinha 18 pra 19 anos. Então era muito jovem. É, e aí quando eu cheguei no Inter assim, que eu consegui ter mais tempo pra trabalhar assim, pra, e pra crescer, né? Às vezes é maturação, às vezes tem jogadores que com 17 anos já tá maturado, tem jogadores que tem que chegar nos 20 e ele tá maturando, então eu nunca fui um jogador, tipo, de muita força, de explosão, assim, e no profissional é muita diferença, né? E aí você chega no Inter e ganha confiança. É, aí consegui ganhar confiança, consegui ter também um trabalho bem feito assim, pra poder ter mais, mais força, pra, e também você consegue ritmo só jogando, né? Então eu consegui ter umas oportunidades lá e aí foi que é onde eu comecei a realmente mostrar o meu futebol, sabe? E aí você chega aqui no Palmeiras e me parece que você não sente nada, cara, que você parece que você tá jogando no clube uns 10 anos. Tem alguma explicação isso? Ou você vai falar, não, André, você tá errado, tá viajando. Senti um pouco, tem uma adaptação. Me parece, cara, desde o teu primeiro jogo que você já tava adaptado aqui, que você já tava jogando há muito tempo. É uma sensação errada ou não? É, eu tive essa sensação também, depois dos primeiros jogos ali, eu já senti que eu já tava me sentindo confortável e é o que eu sempre falo, desde o primeiro dia que eu cheguei aqui, parecia que eu tava em casa, sabe? Porque os funcionários, a direção, a comissão, os jogadores me trataram super bem. E sempre me ajudavam pra com que eu me adaptasse mais rápido, sabe? Então, acho que isso você ganha muito mais tempo. Claro. Eles falaram, ah, a gente tá disposto a te ajudar em qualquer... Se você tem algum problema, a gente tá aqui pra te ajudar, a gente quer te deixar tranquilo, com a cabeça boa pra você poder treinar e dar o seu melhor, dar o seu máximo. Então, pô, você tendo isso na sua mente, você acaba ficando mais tranquilo, né? Porque, pô, você chega, já tem que ver negócio de mudança, aí tem que trazer as coisas de lá pra cá. Muita coisa, né? É, às vezes, tipo, coisas do extra campo, assim, tipo, acabam te sugando um pouco mais porque você tem que resolver esses problemas, sabe? E aí, os caras sempre foram muito receptíveis, assim. Então, isso eu acho que me ajudou muito, sabe? A ficar muito mais tranquilo. E eu vinha, treinava, conseguia pegar mais rápido a filosofia do Abel, tudo. Porque era bem diferente do que a gente treina aqui, de filosofia, com o que era de lá. Então, às vezes, você demora um pouco pra pegar. Mas eu fico muito feliz de ter sido rápido e estar podendo ajudar, porque, pra mim, é uma honra estar aqui. Fico muito feliz de estar podendo corresponder. A gente sabe que o grupo é muito qualificado, né? Às vezes você olha, assim, você fala, pô, a competitividade é muito grande. É, a cada dia você tem que batalhar e dar o seu máximo, porque o de ontem já era. É, a cada dia você tem que mostrar o seu valor. Não, e a pegada aqui é forte, porque é muito cara bom na mesma posição, né? Não tem essa aqui, ah, cheguei aqui, status e tal, a vaga é minha. O negócio aqui é meio frenético, né? Porque os caras, meu, você piscou, o cara tá passando na tua frente. Ah, a concorrência é muito grande, né? Mas eu acho que isso, quem tem a ganhar é só o Palmeiras, porque isso faz com que a gente dispute e a nossa, cada um disputa a vaga ali e o treino acaba rendendo muito mais e a competitividade entre a gente aumenta e no jogo também a gente tem que mostrar. Então eu acho que isso é, claro, de uma forma muito saudável, mas é muito importante, porque a gente sabe que o ano é longo, vai ter momentos que um vai estar melhor, o outro não vai estar e depois pode inverter. Então a gente sabe que trabalhando e sendo competitivo o tempo todo, a gente vai estar sempre melhor preparado. E, cara, tem um outro negócio também que eu imagino que é o caminho inverso, né? O Palmeiras tentou várias vezes te contratar, né? Foram várias temporadas que a gente ouvia, pô, o Palmeiras quer o Maurício, ó, tem interesse o Maurício, o Abel, o cara que gosta do, já observa a direção também e tal. Eu imagino que pra você também é uma pressãozinha, né? Tipo assim, pô, tentou tanto, agora eu tô aqui e tem que mostrar. Tem esse lado inverso também de uma pressão de falar assim, pô, ó esse escudo aí, ó o tamanho do time, tá ganhando tudo. Teve também isso aí? E acho que até a tua adaptação rápida mostra o quanto você tem personalidade, apesar de ser muito jovem, né? É, eu não encaro como uma pressão, porque a gente tem que ser muito leve, né? A gente sabe que a responsabilidade que a gente tem, independente do valor que foi ou do status que cada jogador chega, a gente sabe a responsabilidade que é jogar no Palmeiras, então isso por si só já basta. Então a gente tem que buscar trabalhar, buscar treinar, buscar se aperfeiçoar pra estar sempre melhor fisicamente, mentalmente e taticamente pra poder corresponder. Eu fico feliz por eles terem feito esse esforço, eu também fiz esforço pra estar aqui, então fico feliz de ter dado certo e agora é trabalhar pra sempre manter e ser melhor. Cara, é um ano que você chega, o Palmeiras tem algumas contratações e o Palmeiras pra mim saiu precoce no Brasileiro, também é uma coisa da Libertadores, foram grandes jogos ali com o Flamengo, com o Botafogo. E aí fica aquela coisa de pilha de torcida, né? Pô, obrigação brasileiro pelo tamanho do Palmeiras, pelo investimento e tal. Essa pilha, imagino que não entra aqui, né? Vocês absorvem isso ou não? A gente encara de uma forma muito natural, porque a gente sabe que o Campeonato Brasileiro é muito longo, a gente ficou triste porque a gente foi eliminado nas Copas, mas a gente tem um brasileiro ainda pra disputar e é o que o professor nos fala, é jogo a jogo, a gente tem que pensar em cada adversário que a gente vai enfrentar. A gente sabe que o brasileiro é de muitos altos e baixos, tem clubes que começam muito bem, depois acabam caindo pouco e vice-versa, então ele fala que é uma corrida de Fórmula 1, é a resistência, é a prova de resistência ali que você tem que estar não pensando no jogo, dois jogos, três jogos pra frente e sim em cada jogo. Lá no clássico, lá na frente ou no confronto de zero. Exato, porque é os três pontos que importam, então você tem que ir jogo a jogo, a gente sabe que é um campeonato muito difícil e eles já conquistaram duas vezes, a gente sabe que o tricampeonato seria algo inédito na história do Palmeiras, então é algo que a gente tem em mente, mas a gente trabalha com muita naturalidade, jogo a jogo a gente vai buscar sim os três pontos pra cada jogo ir somando pra chegar no final e a gente conquistar o título. É óbvio que é jogo a jogo e tal, acho que esse é o discurso mesmo, não adianta, não adianta querer falar algo diferente. Não adianta querer ser diferente, mas no teu primeiro ano de Palmeiras, chegar e ser campeão ia ser sensacional. Maravilhoso. Para e pensa nisso? Ah, maravilhoso ia ser. A gente sonha, eu sonho com isso, por isso que a gente tem trabalhado tanto pra que isso aconteça, sempre com os pés no chão e humildade pra poder ir em busca. A gente sabe que o nosso grupo é um grupo muito resiliente, demonstrou isso não só no ano passado, mas em todos os anos em que teve competições, então a gente sabe que do nosso valor e dos nossos princípios e do que a gente tem de condição pra buscar. Cara, você falou uma palavra que é muito a cara desse Palmeiras, que é a resiliência, né? E é um time cascudo. Quando você não estava aqui dentro, você enxergava essa resiliência desse time do Palmeiras e esse time cascudo, você tinha essa noção mesmo não estando dentro? Óbvio que você tem amigos aqui dentro, boleirada se fala mesmo, não tem jeito, mas você sentia já essa coisa de, pô, esse time é muito resiliente. Muito. Porque você vê que o Palmeiras nos jogos assim não desiste, tipo, chega nos 90 minutos. É um negócio chato, né? Você chega nos 90 minutos, você sabe, tipo, o Palmeiras pode fazer o gol. Quando eu estava no Inter, eu assistia os jogos assim, aí você olhava, tipo, pô, a própria Libertadores de 2020 lá, gol aos acréscimos ali, você acha que, tipo, ah, vai se desenrolar pros pênaltis ou, tipo, até mesmo contra o Botafogo aqui, ah, vai se desenrolar. Você vê que em dois, três minutos a gente tem uma reação muito grande que consegue buscar, sabe? Então, você vê que é muito trabalho mental dos jogadores e da comissão, de todos, assim, que você vê que a gente não se dá por perdido, sabe? A gente encara cada jogada como se fosse a última e o professor sempre nos fala, enquanto o juiz não apitar o final do jogo, não acabou. Então, ainda tem chance. É. Eu acho que isso aqui, o que você está falando, o torcedor do Palmeiras que está vendo isso deve estar vibrando, porque acho que chegar no clube já, abraçar essa mentalidade é um negócio que... Ah, e pra mim foi bom, né? Porque já teve coisas que, pô, eu falo, pô, às vezes você está jogando contra o Palmeiras, você vai e toma o gol no último lance, você fala... Agora está do outro lado. É, agora até... Pô, contra o próprio São Paulo em casa, a gente jogando ali, no finalzinho a gente faz o gol, aí... É, o clássico da treta lá que vocês fizeram o gol no final ali, né? Exato, aí você vê, a gente não desiste, né? Não tem por que desistir. Enquanto o juiz não apitou, não acabou, então... Quando você não estava aqui era chato. Agora é bom demais, né? A favor, né? A favor. Vem cá, falando em cobrança, nessas coisas todas, eu sei que em casa rola uma cobrança, assim, né? Tipo, ter que manter a saúde de dia, comer bem e tal, é? E aí, cara? Não tem como sair da linha? Ah, difícil. É difícil. Mas eu já criei um hábito, então é mais tranquilo, assim. Meu irmão, ele sempre me acompanhou, assim, ele sempre... Desde o momento em que ele parou de jogar futebol, ele foi pra faculdade. É, e é um baita de um profissional, é, tem me ajudado sempre. É, em qualquer hora do dia eu mando mensagem pra ele. A gente sabe separar, sabe? O lado profissional do lado família, então ele também me cobra, às vezes eu também pergunto, falo com ele, ah, isso aqui tá bom, isso aqui não. Então eu acho que isso é muito importante, eu tenho esse privilégio de ter na minha família é, o meu irmão e a minha mulher de nutricionistas, né, são caras, são pessoas que me ajudam muito, é, o meu irmão sempre me ajudou e agora que eu tô há três anos com a minha mulher, ela tem me ajudado bastante também, que às vezes fica mais prático, já tá ali em casa. As próprias coisas que você compra no mercado, você já não vai comprar besteira, porque senão... Não corre errado, não compra errado. É, pega e tira do carrinho e já joga de barra. É, tem isso, tem isso. Ainda nunca teve, né, mas eu nunca peguei também. Eu falei, ah... Você é o cara regrado, né, naturalmente sempre foi regrado, né? Sempre fui, sempre fui. É claro que quando eu era muito moleque assim, é porque quando eu era muito novo assim, eu era mais gordinho assim, né, pô, você tem seus dez anos ali, você não liga pra... Pra comida e tal. O cara come aquela bolachinha lá, delícia. É, não tá nem aí, eu gostava muito de bala na escola, nossa, gastava tudo o dinheiro nas balinhas de dez centavos lá e ficava a aula toda comendo bala. Mastigando bala e tal. E aí... Pô, é o açúcar pra caramba. É, aí já era. Aí depois que você vai tomando o caminho assim, você percebe, é, futebol já não era o que eu pensava antigamente. Então você tem que se regrar em tudo. Tanto com alimentação, sono, descanso, tudo. Então, a partir do momento que eu comecei a... Que meu irmão também começou a me ajudar a tudo, no começo de tudo, aí foi um divisor de águas, né? Porque é totalmente diferente. Às vezes você come uma besteira e no outro dia você já tá meio pesado e tudo. Já sente o peso. É claro que tem dias que, pô, eu gosto de chegar e sair pra ir num restaurante com a minha família, pô, de comer um churrasco, de comer um sushi e tudo. Claro que tem dias. Tem, lógico. Você é humano, né? É. Mas também não é exa... Por exemplo, tem um cara aqui, vizinho teu, o Lucas Moura, que leva o arroz integral no saquinho, no restaurante. A gente também já não, né? É, isso aí eu não faço não. E você vai num restaurante, você vai ficar tranquilo, né? Você vai comer sem peso na consciência, sem nada, né? Aí no dia seguinte, você só treinar, comer certinho, já era. E aí dá aquela equilibrada. Porque na vida é tudo equilíbrio, né? É, um dia por semana não tem problema. É, então o dia é do pé na jaca, né? Isso aí é... É, não tem um dia fixo, né? Porque a gente é... Porque assim, o calendário é maluco, né? Ah, mas agora que tá uma vez por semana, dá pra... É, semana passada eu fui num restaurante, tudo, com a minha mulher, com a minha família, aí você come um pouquinho, aí... Mas agora já estamos tendo que correr, já se preparar pro jogo, aí já tá no foco. Fica uma bala aí, irmão. Tô de boa. Depois disso parei de comer bala. Zero açúcar, assim, de doce? Não, açúcar assim não, mas tipo bala, assim, nunca é bala, que eu era fanático em comer bala, assim. Nunca mais comi. Aquelas sete belo lá, que é bom demais, né? Sete belo, tri bala, não sei se... Tri bala, vicia, né? Nossa, mentos, aqueles mentos, aqueles... Tá louco, você vai no cinema lá, você, tipo, no filme nem começou, você já comeu inteiro, né? É, isso mesmo. Aí quando você vai ver... Ó, cortou, esquece, já era. Vem cá, papo bom passa rápido, né? Eu sei que eu já tô apertado de horário pra te liberar, mas eu preciso te perguntar, cara, como é que tá a relação à distância com o menino Ender? Tava torando no zap ou não? Não, até que não. A gente tem se falado pouco, assim. Ele tá com o seu entradão lá, sabia? Deve ter muito, tem fuso horário também, tudo. Ah, é verdade. Mas... É um garoto que eu tenho um carinho enorme por ele, me ajudou bastante também, sempre que eu perguntava as coisas aqui pra saber como funcionava, como que era a estrutura, como que era os funcionários, tudo, e ele sempre falou super bem e falou a verdade também, então é um cara que a gente ficou lá muito tempo na seleção, então a gente criou uma amizade muito legal. Dividia quarto, né? A gente não dividia quarto, mas a gente tava sempre na resenha ali, no jantar, aí a gente ia pro jogo, a gente ia junto, conversando, tudo, então foi um cara que deseja sempre as melhores coisas pra ele, muita sorte também, que é o futuro e o presente, né? É, o moleque fez gol na estreia do Mbappé, lá foi ele que marcou o gol, né? Ele é diferente, ele é diferente. É uma estrela fora de série. Ele é diferente. Quem quer ter o grande parceiro aqui hoje, assim, que você já tá com afinidade legal, você apesar de pouco tempo de clube? Difícil, eu converso com todo mundo. Você é um vereador praticamente, né? Não, os caras são vereadores, né? Eu cheguei aqui na minha de boa, aí os caras já começam com resenha. Aqui é difícil falar, é todo mundo, assim, é... Isso que é o mais legal que eu percebi do grupo, sabe? O grupo é muito unido, todo mundo conversa com todo mundo, sem vaidade, sem nada com ninguém, sabe? Sempre... Isso é muito bonito e é muito difícil você encontrar hoje em dia. Então, pô, converso bastante com os caras. O Felipe Anderson, a gente chegou no mesmo momento. Aí tem o Veiga, aí tem o Caio Paulista, tem o Estevam, tem o Fabinho. Aí, ah, converso com todo mundo ali, com o Lomba também, que eu já tinha jogado com ele antes. Você pegou o Lomba lá no Internacional? Sim, aí tem o Mike, tem... Muito legal, né? Todo mundo, se eu não falar de todos ali, eu vou tá... Esquecer alguém aí, os caras vão te cobrar depois. É, não, é isso mesmo. Não, os caras são muito gente boa, conversa, a resenha é muito boa, os caras são engraçados também. É, pô, legal demais, cara. Vou encerrar o papo aqui. Tô vendo que você tá feliz aqui, você tá de volta ao teu bairro, você tá felizão aqui, você tá, chegou, se adaptou rápido. Eu acho que daqui pra frente só tem a melhorar essa chegada aí. Quem sabe, coroar o final do ano. Sem pressão, mas coroar o final do ano com uma conquista aí. Beleza, Maurício? Valeu, obrigado, prazer. Obrigado pelo papo aqui, por receber a gente aqui. E é isso, ó. Se você quiser papos legais assim com o Maurício, que é dono da Pompé, já comprou quase todos os prédios daqui. Não, negativo. Se inscreve aí no canal, ativa as notificações e é nóis. Valeu.